Música 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 No meio da outra galhar A ganhão de vida e o cabrão Os prelunos ficam com a mão Que ela é boa posição Quando é que eu chego a casa, mas eu falho de juízo, Trago-nos filhos ao campo e eu os homens, Eu sou um homem que me faz tua voz, Eu sou um homem que me faz tua voz, Eu sou um homem que me faz tua voz, Eu sou um homem que me faz tua voz, Eu sou um homem que me faz tua voz, Eu sou um homem que me faz tua voz, Atenção um pouco já, foi uma paciência em braça, Mas como não estão comigo estou morto puro, Atenção um pouco já, foi uma paciência em braça, Eu sou um homem que me faz tua voz, Eu sou um homem que me faz tua voz, Eu sou um homem que me faz tua voz, Eu sou um homem que me faz tua voz, Eu sou um homem que me faz tua voz, Eu sou um homem que me faz tua voz, Eu sou um homem que me faz tua voz, Eu sou um homem que me faz tua voz, Amém.